Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para o canal Tutalona, estamos aqui com o nosso Ghost Recon e olhem só este carro que eu peguei, olhem só, que magro, ele já está assim um pouquinho feio, não sou piloto profissional, mas é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado de todos os vídeos, de todas as séries que a gente tem post, diretos antes de mais eu queria agradecer, queria mandar um grande abraço e um grande obrigado a toda a gente que segue este canal a toda a gente que dá like, a toda a gente que faz visualização, porque eu cheguei às minhas primeiras mil visualizações não é muito, há quem tenha muito mais, há quem... há para... ai que a palavra não sai coisa a dizer, há youtubers que mil visualizações para eles não é nada, eu sei, para mim eu estou, eu fiquei contentíssimo como quando vi quatro números nas visualizações, mil e doze visualizações eu queria agradecer a todos vocês, um grande obrigado e já sabem, se vocês gostam do canal, se vocês querem ver mais vezes este canal vocês partilhem, falem do canal aos vossos amigos e comentem, ajudem-me, comentem aí embaixo o que é que eu devo melhorar o que é que eu devo me focar mais, o que é que vocês mais gostam, e é isso pessoal, e agora vamos aqui nos focar nesta missãozinha vamos lá tenho que ir até a casa do buchão opa está caladinho, assim já não me vê mais este só para saberes que o Bilito chegou e o Bilito é pior que o Malamene sabe quem é o Malamene? o drone está no ar ah, ainda é uma casinha ah, isto é só mamívoros atirador no telhado atirador no telhado veja agora, eu tenho que ir a casa dele fazer coza, o que? rádio santa blanca com dj berico rádio santa blanca com dj berico como? Eu vou fugir aqui por trás, que esses gays têm a mania que são melhor que os outros. Vamos tentar aqui subir para um telhado. Isto está cheio de mamifos, eu vou tentar subir aqui para um telhado, mas acho que esta não dá. Pois não. Esta também não deve dar. Eu tenho aqui umas coisas que são iscas de distração. Aqui vai uma granada de distração para eles. O ruído está chamando a atenção deles. E aí, os mamifos. Fê, tem um narco com um submetralhador. E aí, os mamifos. 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 É o carro do Mocoyo, o Mocoyo, não sei como é que ele se chama, meu amigo. Opa, vai aqui o Mocoyo, o que é? Ele tem uma teletarra, eu não tenho. Olha aí que isso não bate. É o que é que ele está? Atenção! Atenção! É o que é que ele está no carro? Opa! Opa! Atenção! Opa! Opa! Podíamos parar aqui mesmo ao vira deles. Pronto. Atropelar-me. Oh com graças. Revive-me. Aqui é o mamífero. A ver que não. A ver que é preciso de tipos de squadros. Deixem-me pedir aqui um quadro de squadros militares. Manda-me para cá. O alvo fugiu. O alvo fugiu. O alvo fugiu. Nunca mais ninguém o viu. Estou com fracassada. Fogo. Eu não mereço. Graças. Mas agora vamos buscá-lo. Vamos buscar o mamífero então. Mamífero. Mamíferozinho. Mamífero. Fugiu. Bota cá o... Vamos lá. Vamos lá. A ver se não o caçamos agora. Agora temos que o caçar. Mamífero. Vamos lá. Vamos lá. A ver se caçamos mamífero. Então vamos derreter tudo. Vamos lá. Vamos lá. A ver se caçamos mamífero. Maméfo, maméfo, é maméfo, com desum perigosa, tens um colujo, agora não disparais, já chega, disparar, quietinho, quietinho, anda cá maméfo, o meu jipe vai também mais polígico, não, o jipe não, ai eu soltei aqui, oh que manuido, não dá para meter-lo aqui, é malo, então opa, a coisa é chique, tem que ir à frente, Vou pegar uma mocada, mas é, vai lá, vamos lá, ué, até logo. Vamos jogar aqui, tá caladinho que foi a tua mulher, mano. A caladinho, a caladinho que é melhor para ti. Ah, é um homem, é tudo confiante. E aí o que eu vi essa é a tua beira. Essas putas. Cabal, traia. Aqui no meio de tantos mamíferos estão ali a achar o herói. Vamos mandar um chuteiro. Epa, esse moço tem que ir a guerra, é a carta. Não sabe nada acontecer. Não sou eu, é ele. Mas não sabe nada acontecer. Mamífero. E já se dá. Ah, blum, blum, blum. Ih, mas é uma... Não acaba mesmo. E brum, brum. E agora sim, dois queixados, se quiser andar aos lados. Opa. Ui, 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 ui. Você está aqui kkkkkk Parece que foi overdose Ah, isso não se faz também Ah, gastas pouco duro Eipa Repidei, menino Iê Sigma Oh, porra Não posso Meu coração Parece que vai explodir Por favor Esse é o objetivo Agora limpe seu prato Por favor Quero a ninja flores, certo? Ah, e os mamães? Veja como ele se chiba todo É mais, estas meninas Tives o coelho, meu Deus Tives o coelho, um coelho É isso Já estão Não Viste-se? Tone capturado, Tone E é isso pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o vosso like Subscrevam-se no canal Sigam-nos na página do Facebook No Twitter Facebook.com Barra do Talonar Comentem aí embaixo Como eu vos falei ao bocado E é isso pessoal Até o próximo episódio